Hoje bem cedo acordei com uma saudade Dessas que a gente sente e não sabe de que Atordoado no barulho da cidade O dia passa, o galo canta e ninguém vê Mas fecho os olhos e os ouvidos e do nada Me veio o rosto de rosinha bem querer Nunca pensei que nessa altura da viagem Feito visagem, rosa fosse aparecer De repente lembro dela, posta na janela Pra me ver passar Lembro também da vidinha, da cidadezinha E que saudade dá Mesmo querendo que o tempo desse Uma voltinha no mesmo lugar Sei que a vida é sem mistério E que talvez Rosinha ainda esteja por lá E se tiver, manda um beijo e um queijo E o pleno desejo de paz e de amor A vida passa pra todos depressa Assim como essa canção que acabou A vida passa pra todos depressa Assim como essa canção que acabou